A primeira parte, nós facilitamos as licenças, em falar em licença, licença ambiental, uma boa notícia, não é uma notícia completa ainda, mas a parte de uma boa notícia para o pessoal de Porto Velho e Manaus, porque vão dizer, Rondônia e Amazonas. A BR-319 está há 15 anos esperando uma licença do Ibama, hoje foi dada uma licença prévia, tem o número dela, 672 de 2022, para o asfaltamento dos 405 quilômetros restantes da BR-319. Então, a BR-319 tem mais ou menos 450 quilômetros, 50 estão sendo feios, e agora a licença para os restantes, 400 quilômetros, foi autorizado pelo Ibama. Então, a gente espera que brevemente, tem mais uma licença no meio do caminho ainda, o nosso demite possa começar a licitar, a trabalhar para o asfaltamento da BR-319 Porto Velho e Manaus. Repito, 15 anos na fila, vamos fazer a nossa parte, isso é emprego, desenvolvimento e integração daquela região com o restante do nosso Brasil.